Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou responder as perguntinhas que vocês me mandaram lá no Instagram. Mas antes de começar o vídeo, eu quero agradecer a vocês que participaram e me mandaram as perguntinhas. Muito obrigada! Mas então já vai deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal e também já aproveite para ativar o sininho das notificações para vocês receberem todos os vídeos novos. E também me sigam nas redes sociais, que é o Facebook e o Instagram. Então vamos começar? A produção vai fazer as perguntinhas. Qual foi a sua pior nota? Minha pior nota da escola foi 6, mas a desse ano foi 9. Quantos anos você tem? Eu tenho 9 anos. Tem vontade de ter cabelo cacheado? Gente, para ser sincera, eu não tenho não vontade. O que eu tenho vontade de ter é cabelo comprido, porque o meu ele é bem curtinho. O que você ama fazer? Eu amo muito fazer ginástica. Você conhece o meu canal no YouTube, João Batista e Lili? Eu ainda não conheço, mas eu vou ir lá e vou me inscrever com certeza. Você está ansiosa para o seu nível? Eu estou muito ansiosa. Vai ser super legal. Você pretende crescer mais com o canal? Beijos, te amo. Eu pretendo sim crescer mais com o canal e eu quero muito que a gente chegue a 100 mil inscritos, né? Será que a gente consegue? Eu acho que sim, né? Então compartilhe o vídeo. Fala para todos os seus amigos se inscreverem aqui no canal. Que tipos de presente você gosta? Bom, eu gosto assim de várias coisas, né? De roupa, só que brinquedo eu já passei assim um pouco da fase. Agora eu prefiro assim mais roupa, material escolar também eu gosto bastante, caneta. Faz vídeo com as suas amigas da escola. Vídeos de Tente Não Rir. Hum, boa ideia! Oi, Grazi, você vai fazer aniversário quando? Eu vou fazer aniversário dia 4 de setembro, mas a minha festa será no dia 8. Você grava vídeo para o YouTube de manhã, de tarde ou à noite? Eu gravo de tarde porque eu estudo no período da manhã. Que tipo de vídeo você mais gosta de gravar? Eu gosto bastante de gravar vídeos de desafios. Quero saber que sobremesa você mais gosta? Hum, eu adoro açaí. É muito gostoso. Se eu pudesse eu comi o dia todo. O Puff é o seu primeiro cachorro? Ele é o meu primeiro cachorro e ele nasceu antes do que eu, gente. Vocês sabiam? Agora ele tem 10 anos e eu ainda tenho 9. Qual o seu youtuber favorito? Hum, deixa eu ver. Tem momentos que eu gosto mais de um, aí tem vezes que eu enjoo, gosto mais de outro. Só que atualmente eu tô gostando mais do Felipe Neto e da Julia Mine Girl. Qual o seu maior sonho? Bom, o meu maior sonho, eu acho que é viajar para a Disney e gravar vários vídeos para vocês. Eu tenho três melhores amigas. Duas são da escola e uma é youtuber. Bom, a minha amiga youtuber é a Emily Janis. Beijos amiga, te amo. E gente, vão lá no canal da Emily, vai estar aqui na descrição. E as minhas que são da escola, é uma que se chama Rebeca e a outra que se chama Giovanna. Quais suas séries favoritas? Bom, no momento a minha série favorita é Stranger Things. Só que eu também tô começando a assistir Lost, que é uma série tipo que o avião cai, e eles ficam na ilha, eles ficaram por dois meses. É uma série, assim, de bastante aventura. Então, no momento, são essas duas. Seu aplicativo favorito? Eu tenho dois aplicativos favoritos. Na real, eu acho que são quatro, gente. Quatro, quatro. Dois são de desenhos, que um é o Ibis Paint X e o outro é o Procreate. E eu também gosto bastante do TikTok, que se você ainda não me segue lá no TikTok, corre que é graze.victoria. E eu também amo muito o YouTube, né, gente? Que eu tô gravando vídeo pra vocês. Então, são esses quatro. Qual a sua comida favorita? Hum, a minha comida favorita, assim, comida, mesmo sem ser lanche, doce, é arroz e ovo. Patins ou hoverboard? Hoverboard. Prefiro hoverboard. Sorvete de chocolate ou morango? Morango. Praia ou piscina? Bom, eu prefiro piscina, porque praia seja muito, assim, tem muita areia, só que também dá pra montar castelinhos, dá pra brincar nas ondas. Eu gosto bastante dos dois, só que eu prefiro a piscina, porque também tem tubarão na praia, né? Você faz slime? Manda um beijo pra All Star Slime. Eu faço slime, sim! E um beijo, All Star Slime! Muah! Qual a sua meta de inscritos pro seu canal até dezembro? Beijos da vovó bruxa. Hum, deixa eu ver. Eu acho que a minha meta até dezembro seria 20 mil inscritos. Será que a gente consegue? Tomara que sim, né? 20 mil inscritos até dezembro, essa é a minha meta, gente. Quero que a gente cumpra essa meta. Grazi, amiguinha, você mora onde? Beijos da Lívia. Eu moro em São Paulo, capital. Em quem você mais se inspira no YouTube? Hum, e gente, a minha inspiração para eu começar o canal foi a Bel. Eu assistia bastante os vídeos dela. Prefere doce ou salgado? Eu prefiro doce. Acho mais gostoso. Qual o seu filme de terror favorito? Hum, eu acho que é Annabelle 3. Você já passou um mico bem vergonhoso? Hum, ai, eu não vou contar no metrô, não. Acho que não é pra... Ai, meu Deus, gente. Teve uma vez que eu tava no metrô e... Teve uma vez que eu tava no metrô e vocês já sabem, né? Fum... Aconteceu isso, né? Eu soltei um pindinho, assim, bem pequenininho, bem pequenininho. E ninguém ouviu, ninguém, ninguém. Gente, eu fiquei com muita vergonha porque foi um pouquinho alto. E tinha duas pessoas do lado que acabaram ouvindo. Mãe exclui essa parte. Produção vai excluir essa parte, gente. Ai, meu Deus. Eu nunca viajei para outro país, mas eu tenho muita vontade de viajar para os Estados Unidos. Então, são essas as perguntas. E, novamente, muito obrigada a todos que mandaram as perguntinhas. E, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu like. E um beijo bem grande para todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.